Estamos aqui de frente à Delegacia de Atendimento à Mulher, aqui no Centro Itacoaral, está acompanhando uma ocorrência onde um homem assassinou a sua companheira com golpes de faca ali no Jardim Aurem de 3. Ele está aqui já dentro da viatura da Polícia Militar, ele acabou de ser preso, foi localizado pelos militares aqui do 6º Batalhão, que são comandados pelo treinador de Coronel Denis Dalla, e ele está aqui já, vai ser apresentado aqui à autoridade policial. Nós conversamos com ele aqui agora, qual foi a motivação do crime, e ele, identificado como Felipe, alegou que havia consumido bebida alcoólica e também feito uso de entorpecentes e, motivado por ciúme, golpeou ela várias vezes com uma faca. Isso procede, essa informação? Procedo, foi. Procedo, sim. Só tenho isso para falar. Você está arrependido? Ei, não adianta eu arrepender, que eu não vou trazer ela de volta. E se fosse para você voltar atrás, você voltaria? Eu só teria uma vida, eu estou aqui tão doido, eu tenho meus filhos, eu teria uma vida. Quanto tempo é que você faz uso de entorpecente? Eu fumo minha droga desde meus 12 anos de idade. É isso aí, pessoal. Falamos aqui com o autor deste feminicídio. E agora, para falar sobre essa ocorrência, sobre a prisão dele em flagrante, vamos falar com o CPU, que é o comandante do policiamento urbano aqui da unidade. CPU, boa noite, obrigado pela sua participação aqui conosco. Você pode detalhar para a gente como as equipes chegou até esse indivíduo? É a primeira mesmo. Boa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo. A polícia militar, a partir das 15 horas e meia, às 15h30, foi acionada via ciópolis de um determinado local, na hora M3. Chegando lá, encontrou a senhora Madalena já desfalecida, deitada no chão. E, posteriormente, foi encontrado o autor sentado na varanda da residência, da casa deles. Daí foi dada a voz de visão em flagrante e esperou o pessoal do SAMU chegar. Até, no entanto, ela ainda apresentava sinais de vida, mas já era a hora que ela estava esfalecendo, já entrando na situação de óbito. Qual a situação agora, os procedimentos agora, após ele ser detido aqui pelas equipes do 6º Batalhão? Trouxemos ele na Delegacia da Mulher, aqui de Itacoaralto. Vamos apresentar ele para a delegada e vai ser feito os procedimentos cabíveis, né? Possivelmente ele já vai descer daqui. Nessa abordagem lá, senente Marcelo, ele falou o que tinha motivado, que para nós é que ele falou o que tinha motivado por ciúme, que tinha consumido ibe de alcoólico e feito uso de entorpecente. Não, até no entanto, lá na hora, os policiais militares não indagaram, só fizeram a imobilização dele, algemaram e contiveram ele no canto. Colocaram ele do lado lá e contiveram ele. As informações agora que você obteve, estou sabendo também o que ele espereceu para você e possivelmente ele vai passar isso para a delegada também. É isso aí, pessoal. Nós falamos aqui com o tenente Marcelo, que é o comandante do policiamento urbano aqui do 6º Batalhão, que está à frente dessa ocorrência, que acompanhando, vai apresentar agora esse indivíduo. Ali a delegada da Delegacia de Atendimento à Mulher, aqui a delegada que atende esses casos de feminicídio e violência contra a mulher, o qual será autuado em flagrante pelo crime de feminicídio e após a realização dos procedimentos cabíveis aqui na delegacia, ele deverá ser colocado à disposição do Poder Judiciário na carceragem da Unidade Penal Regional aqui de Palmas. Com imagens de Patrícia Alves. Eu sou Alessandro Ferreira para a Agência Tocantins. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto